Olá a todos sim de Leão, bem-vindos à vossa leitura. Leão, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. No meio do mês de junho, para leituras pessoais, para a vossa situação só, vocês e para outra pessoa, se querem uma leitura de amor, ou têm leituras de carreira também no meu site. Está tudo no site, abaixo da descrição, também a passar aqui o site, marcar lá, ok? Vamos então, Leão, Junho, meio do mês. Ok, a vossa instabilidade aqui está a falar mais alto a nível de finanças. Mas pode haver, talvez, uns dias que vocês sentem com falta de estabilidade, mas isso vai acabar, porque veio revertido. Também tem aqui o chakra, o primeiro chakra, que é o chakra, como é que se diz em português? O chakra básico, que é a base, a vossa estabilidade, tudo material, ok? E com o dinheiro, aqui, junto, saiu junto, é porque vão estar assim um pouco treme-treme, depois a estabilidade volta, ok? Por isso, há só um alto e baixo, os altos e baixos aqui, que pode ser, causar um pouco de preocupação, um pouco... Aqui, o vosso coração me sentisse partido por causa disso, ok? Mas está aqui, a abundância vai vir. A abundância vai vir. E estou a ver que há aqui, alguns de vocês estão num triângulo amoroso. Alguém que vos partiu o coração e querem estar com esta pessoa, só que talvez por causa de finanças, esta pessoa parece, que é... Ou esta pessoa vê vocês como a imperatriz, ok? Alguém que precisa de estabilidade, dinheiro, sapato novo, roupa nova, prendas, e não? Que um homem, ou seja lá quem for aqui, que precisa de vos dar isso, Ele, ele ou ela, pensa que precisa de estar num certo nível estável, a nível financeiro, para estar com vocês. Homem de 5 de leão, por exemplo, pode ser outro leão, ou pode ser os homens que estão a ver. Leão, ou seja, gostam de ser o rei da selva, não é? Então são aquele que dá numa relação, gostam de dar, gostam de ver o vosso parceiro estável, ou a vossa família, ok? Parceiro ou parceira. Leão, meio do mês, junho. Ui! Há aqui um fim numa relação, para alguns de vocês, é um casamento, até quatro de paus, falta de estabilidade, isso pode até trazer novamente três de espadas. Acho que é outro signo de ter visto, três de espadas, duas vezes. Acho que foi no inglês, o escorpião. Não. Câncer. Alguns de vocês estão a lidar com o signo de câncer. Escorpião ou peixe. Tem também gêmeos de Libra Aquário. Estou a ver que vocês estão à espera de dinheiro, estão à espera de... Até alguns de vocês estão à espera de alguém acabar uma relação. Há um triângulo, três aqui, mas para outros de vocês é este fim desta relação. Até pode ser por causa de financeiro, não terem estabilidade, podem ter que mudar de casa. Vocês ou a pessoa que vocês estão a lidar... Há aqui alguém que não vos deu compromisso, na fundação não têm um compromisso que querem, mas vocês estão mesmo a guardar esta pessoa, esta relação com tudo ainda. Ou é o dinheiro. Estão num casamento, estão a querer agarrar aqui aquilo que falta, aquilo que precisam para sair desta relação, deste casamento. Mas sem falar em casamento, porque nem todos é isso. De pé atrás aqui, mesmo que esta situação, a vossa situação a nível de estabilidade não está boa, vocês estão com medo de quebrar a cara. Três de espadas. Como vocês se vêem, vocês vão ser aqui... Vocês primeiro, é o que eu vejo, vão seguir aquilo que vocês querem, realizarem os vossos sonhos, terem que pensar em novos sonhos, novas coisas para realizarem na vossa vida, porque não vale a pena estar a chorar pelo leite derramado, daquilo que não deu certo, ok? Pode ser até um negócio, é um trabalho, terem que começar a fazer novos planos, daquilo que realmente querem. Nostriô tem a princesa Dores, cinto de terra, touro virgem capricórnio, mais novo, até pode ser uma filha. Aqui alguém está à espera que vocês mandem uma mensagem, não recebeu a mensagem vossa, tem estado à espera. Tenho que pôr o carregador, que está a acabar a bateria. Gêmeos de Libra Aquário, também, aqui no exterior, aqui, vamos ver o que é isto. A mensagem de moras da incomunicação, tem aqui sim de escorpião, nas vossas emoções. Está-se a sentir rejeitado por vocês ou há demora de comunicação com esta pessoa, parece que... Até vocês pensam, podem estar a pensar que alguém vos está a rejeitar. Esta transformação que está a acontecer, que vocês precisam de fazer... Estão a demorar fazer, ou é as circunstâncias à vossa volta, ou vocês estão ainda a tentar não pôr fim a uma situação que precisa de mudar, não entrar neste novo início. Há demoras aqui. Estão-se a sentir que alguém vos deu as costas, deixou de comunicar com vocês, deu as costas aqui à vossa proposta de amor. Ou vocês aqui podem estar um tempo sem ligar alguém, ok? Porque querem... Estão à espera que as coisas mudem. Estão à espera de fazer as mudanças que precisam. Estão, três de espadas, clarificar leão, meio do mês... Há definitivamente mais do que uma pessoa para alguns. E há aqui evitar trair, evitar fazer as coisas por trás, evitar alguém que já vos traiu. Mas há dor aqui. Vocês estão magoados. E vão voltar. Ok? Estão confusos. Mas vão aqui. Ou esta pessoa vai regressar para vocês, vai voltar. Mas foi alguém que... E não, está confuso. Tem opções. Ou está confuso sobre vocês. Porque vocês têm mais do que uma opção. Escolha de quem irão voltar aqui. Se esta pessoa mudou ou não. Se não vos vai magoar de novo. Conclusão. Leão, meio do mês de junho. Paciência que falta aqui. Moderação. Tentarem... Terem mais paciência. Porque a nível mental há aqui alguém que precisa... De deixar de pensar tanto. De deixar de overanalisar as coisas. Analisar tudo. Todos os detalhezinhos. E vejo que há desequilíbrio aqui do dar e receber. E isso está-vos a criar pânico. Está-vos a pôr em pânico. Talvez não ouvirem dessa pessoa. Ou alguém não está a ouvir de vocês e está em pânico. Mas eu vejo que é aqui vocês. E até pensa que as coisas acabaram completamente entre vocês. Há um pânico aqui. Porque alguém está à vossa espera. Está à espera de ter um final feliz com vocês. Três de espadas. Leão. O que é as três de espadas? Meio do mês. Eu não disse. Está à espera que vocês venham no cavalo. Cansa o escorpião ou o peixe. Cavaleiro. D'água. D'amor. Água e fogo. E o dez de paus está revertido. Por isso. Há aqui ainda dificuldades que ainda não acabaram. Precisam de. As dificuldades a nível de dez de paus. É responsabilidades. É. Terem aqui bastante. Coisas para resolver antes de darem este passo. E eu vejo que alguns de vocês é a responsabilidade financeira. Dez de ouro. E o oito de espadas. Que precisam se de livrar. E para estarem de novo. Alguém precisa de esquecer. Ou precisa se separar. Mas também esquecer o mal que houve numa relação anterior. Ok? A preocupação financeira está aqui para alguns. Mas para outros é a dor que causaram anteriormente. E começarem a ficar mais positivos. E não limitados. Só a pensarem. Ah, como foi mal no passado. Agora vai. Seja lá com a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa. Ou se isto ainda está na mente vossa. Ou desta pessoa de uma relação anterior. Ok? Há mesmo ter que libertar desse medo. Dessa... Até alguém que é muito esquisito. A nível de... Overanalisa tudo. Porque qualquer coisa é... É uma bandeira vermelha. Qualquer coisa faz esta pessoa carregar no botão vermelho. Vermelho e ficar em pânico. Na fundação... Quatro de paus. Para leão. Meio de mês. É isso. Temos aqui o cavaleiro de espadas. Podem estar numa relação má aqui. Com o signo de ar. Gêmeos Libra Aquário. Ou fogo também. Sete de espadas revertido. Estão a ver? Nem já... É alguém que já nem dorme um com o outro. Na mesma cama. Podem viver juntos. Mas já nem dormem um com o outro. Outros de vocês é aqui. A situação de... Tomar controle da comunicação. Alguém está a controlar. A dominar. Vocês. De quem falam. Com quem falam. A falta de comunicação é o problema que está a causar aqui esta dor. Não ouvir, não receber mensagem. Pode ser o número de telefone. Alguns de vocês não têm o mesmo número de telefone. Mudou. Princesadores. Rainha de espadas revertido. Alguém zangado. Por não ter comunicação. Ou de quem andam vocês a falar. Ok. Temos aqui no exterior a rainha de espadas e a rainha de água. Por isso duas mulheres. Água e ar. E o ermita. Pode ser assim de virgem. Mas. Olhem aqui. Alguém a desconfiar. De vocês. Ou vocês deixaram de falar com alguém. Porque. Por causa de uma terceira pessoa. Ou esta pessoa deixou de falar com vocês. Por causa de outra pessoa. De outra mulher. Ou de outra... Tem aqui signos de... Água, ar ou virgem. Mais provável... Estou a ver aqui... Tivemos câncer ou escorpião. Talvez gêmeos ou libra. Escorpião está aqui. O ermita. Introspeção. Vocês têm... Alguns de vocês... Alguém está em introspeção. Antes de agir. Antes de fazer a decisão final com vocês. Ou... A vos dizer aquilo que... Mandar essa mensagem. Ok. Mas para alguns de vocês perderam completamente o contacto. Três de ouros revertido. Ser uma situação no trabalho também. Alguém que vos deixa confuso. Temos... Temos aqui... Leão. Outro leão. Uau. Uau. Vocês não estão não a agir ou esta pessoa não está a agir porque está a ser dominado por outra pessoa. Seja lá amigo, amiga ou terceira pessoa ou familiar. Há uma terceira pessoa que está a dominar e evitar com que vocês falem com alguém aqui ou com que esta pessoa fale com vocês. Mas está aqui a saírem de introspeção e a resolverem. Vejo que vai partir o coração. Aqui a escolha é por um fim a uma relação com alguém. Seja lá amizade ou amor. Conclusão. Leão. Meio do mês. Finalizar aqui com o mundo revertido. Finalizar uma situação que tem talvez um casamento. Touro. Sim, de touro. Tem aqui um... Situação irresolvida. Quatro de copas. Alguém que vai estar à vossa espera. Vai-vos convidar para entrarem. E esta pessoa pode ser casada, ok? Ou um de vocês é casado. Ou tem situações irresolvidas com um signo de touro ou com alguém que teve numa relação anterior. Isto é tipo um ímã, mas esta relação pode... Está-vos a atrair, mas... Vocês precisam de cortar. Dois espadas. Há uma indecisão ainda. Vocês estão a deixar esta situação aqui. Pensarem. Pensarem bem. Alguém está-vos a deixar aqui pendurados. Porque... E não está atraído por vocês. Ou vocês estão atraídos por esta pessoa. Mas... Esta atração parece que vão ter que... Por um fim. A uma relação anterior. Ou há aqui medo de se magoarem. Medo de se magoarem. Deixarem de... Deixarem as coisas naturalmente desenvolverem, rolarem. O controle. Alguém que ia tentar controlar vocês usar os filhos. Ou... Tentar controlar. Flirt. Vocês vão... Vão tomar controle desta situação. Vão flirtar. Vão talvez passar tempo com alguém que tem-vos atraído. Ok? Que vos quer. Há muito tempo. E tem que deixar as coisas rolar naturalmente. Esta pode ser a pessoa certa para vocês. Podem ter uma vida passada. Ou já se conhecerem. Vão ter que decidir aquilo que querem. Ok? Tem a ver com uma vida passada para alguns. Ou alguém do vosso passado. Alguém que anda a flertar com vocês. Já há muito tempo. Talvez é alguém dos vossos amigos. Ou está nas vossas redes sociais. Para alguns vocês precisam aqui de... Ser amigos até que os problemas financeiros se resolvam. Há uma indecisão. Para alguns é uma indecisão em comprometerem-se. Por isso levam isto na base da paixão. Por causa a nível financeiro. Ainda não têm suficiente para casarem. Ou para saírem deste casamento. Ou comprometerem-se, casarem com alguém. Ok? Vocês ou esta pessoa. Por isso está na base da amizade ainda. Está-vos a manter como amigos. Mas venho aqui flertar com vocês. Vai ser... Vai vos atrair como um ímã. Ok? Vocês têm aqui uma atração. Esta pessoa está completamente... Aos vossos pés. Tem aqui uns de vocês. Já tomaram banhos juntos. Banho. Uau. Eu não vou entrar em detalhes. Já começam os detalhes. Tomaram banho. Toalha por todo o lado. Isto também é alguém que vai aparecer na vossa porta. E vocês vão acabar de tomar banho. Terem acabado de tomar banho. Vão convidar para subir. Para subir e vamos pôr na banheira. Então vocês vão mandar este homem ou mulher para dentro da banheira para darem uma lavagem. Sei lá. O que é que vocês vão ir fazer? É isso. Ok? Muito obrigado. Leão. Fiquem bem. Tchau, tchau.